O que é isso? Pô, mas nem os vídeos eu posso mais confiar agora, nem os vídeos eu posso mais, pô, nem os vídeos eu posso mais confiar, pô, caralho, mano, o feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO, lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço diretamente com outras pessoas, participe já, é totalmente gratuito.